Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o R7, vai voltar com a Chota Ardenói O Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela O Rafael é baile de favela E os menor preparados pra fureca a Chota dela O Rafael é baile de favela O Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E os menor preparados pra fureca a Chota dela Música 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 Música